Olá a todo mundo, estamos de volta para completar então os conteúdos relativos ao Renascimento e Maneirismo que fazem parte da unidade 1 da nossa disciplina de História da Arte 2. Nós já havíamos visto o Renascimento na Itália, o Renascimento fora da Itália e vamos dar continuidade agora às questões que envolvem o chamado Maneirismo. Nós vamos ver agora uma síntese de modo que isso possa orientá-los a estudar esses conteúdos e eu trouxe algumas imagens também sobre as quais eu vou fazer alguns comentários. Então, primeira coisa, de onde vem essa palavra Maneirismo? Se vocês observarem, tem a ver com maneira e realmente é isto, que diz respeito a uma maneira de fazer. Por quê? Nós estamos ainda sob os efeitos do Renascimento no momento em que algumas obras maneiristas, alguns artistas começam a se manifestar de maneira diferente, fazendo propostas estéticas ou trazendo obras que não seguem aqueles mesmos padrões que nós vimos no Renascimento. Uma obra mais centralizada, equilibrada, o que nós temos em termos de peso de composição à direita nós temos à esquerda. Muitas vezes, a parte central da obra traz o tema ali, onde as pessoas estão colocadas, onde a cena está colocada normalmente, dentro de uma forma triangular. Então, é tudo muito calculado, tudo muito simétrico. Aqui, não. Vocês vão ver que essa ideia da maneira de fazer, ela tem muito mais individualidade do que a gente já viu no Renascimento. E onde nós vamos buscar essas definições, então? Que definições existem para caracterizar este momento da história da arte? Primeiro, a gente pode chamar de maneirismo quando nós temos multiplicidade, ou seja, vários meios artísticos que assimilaram as criações do período de 1500 a 1520, que foram depois desenvolvidas. Alguns também defendem que o maneirismo é uma arte de protesto em relação ao Renascimento, porque ele traria mais liberdade do ponto de vista da composição, do tratamento do tema, e pelo olhar para aqueles temas que não eram tratados, que não eram considerados importantes anteriormente. Outros autores apontam que a arte que se adequa à encomenda e ao cliente, e que gera a variação intencional do estilo, seria o maneirismo. Por quê? No Renascimento havia uma série de encomendas, de retratos, por exemplo, de imagens de santos, só que todas eram tratadas dentro dos padrões clássicos, dentro dos padrões estéticos propostos pelo Renascimento. Aqui, a presença do artista, a criação diferenciada, um jeito diferente de mostrar e de fazer, é trazido à tona. Mesmo já no decorrer do Renascimento, a gente vai mostrar isso para vocês. E há também alguns autores que defendem que o maneirismo é arte, cujo nome indica sua principal característica. Sob uma origem comum, são realizadas obras com características individuais. Normalmente, nós temos origens comuns, quando a gente fala de Renascimento, por exemplo, em cada país europeu. Só que há uma variação de acordo com o local, de acordo com os artistas. Entretanto, há uma rigidez muito maior de obediência, digamos assim, em relação àqueles padrões, que é rompida aqui no maneirismo. Continuando então, quais seriam as principais características e os principais temas das obras de arte deste momento? Primeiro, a influência dos pintores venezianos, eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Principalmente no uso das cores, cores diferenciadas, tonalidades antes nunca utilizadas e que às vezes são consideradas inadequadas pelos artistas mais conservadores. A composição irregular, o que significa isso? Eu posso ter dois ou três temas tratados ao mesmo tempo num único quadro, numa única pintura. Antes isso era inimaginável no Renascimento. Se eu tenho uma figura sacra, a imagem dela é que vai ser predominante e tudo gira em torno dela. No maneirismo, não. Nós podemos ter até três temas sendo desenvolvidos. Um na parte central da obra, um à direita e o outro à esquerda. E sem que haja choque. Gente, isso aqui é interessante. Outra característica é que o maneirismo se afasta dos princípios estéticos do Renascimento. E traz também formas bastante alongadas. Vocês vão sentir isso principalmente nas pinturas de um pintor espanhol, grego de nascimento, chamado El Greco. Eu trouxe algumas imagens para vocês verem. Qual é a temática abordada? Bom, os temas religiosos e mitológicos permanecem, diretamente vindos do Renascimento, Só que os mitológicos são tratados aqui com certo erotismo. Coisas que não eram mostradas abertamente passam a ser mostradas. Até figuras explícitas em determinadas atitudes, em determinadas poses, figuras de divindades mitológicas são mostradas por meio dessa pintura. E é claro que os retratos permanecem como um dos grandes temas da pintura. Bom, é bom que a gente diga também que vários artistas, no decorrer do período compreendido pelo Renascimento, manifestaram características maneiristas. E alguns, inclusive, integraram o grupo que foi chamado de pintores venezianos. Outros grandes, como o próprio Leonardo, o próprio Michelangelo, pelas pesquisas que eles desenvolveram, do ponto de vista da cor, de composição, em muitos momentos da sua produção artística, podemos considerá-los também como tendo manifestações maneiristas. Vamos abrir aqui um parênteses para falar do que são esses pintores venezianos. Bom, o nome dá uma indicação. São de Veneza. Foi um grupo de pintores que atuou em Veneza entre os séculos XV e XVI, sofrendo a influência da ornamentação da arte bizantina, que vocês viram lá atrás, há tanto tempo assim, em História I, e também sofrendo a influência da pintura óleo de alguns países europeus, como, por exemplo, a Bélgica, os Países Baixos, como a Holanda, por exemplo, e o Norte da Alemanha, que traz uma característica diferenciada em relação ao tratamento dado à cor e, principalmente, aspectos de composição. Uma outra característica muito marcante, e muitos autores defendem como tendo sido a que mais marcou o mesmo, foi o uso de cores que fugiam padrão no Renascimento, cores extremamente brilhantes, em detrimento da composição, das formas clássicas. Ou seja, a cor era mais importante do que a forma, o que não era verdade no Renascimento. No Renascimento, é claro, havia um conjunto, mas a forma, a composição, ela ditava as regras. Aqui não, há muito mais liberdade, e aí a gente vê cores fantásticas, como, por exemplo, o Verde Veronese. Quem alguma vez já se aventurou aí na pintura óleo, sabe do que eu estou falando. Esse verde foi criado naquela época por este pintor, e ele perdura até hoje. Alguns nomes, e nós vamos ver algumas obras. O Giorgione, ele trabalha muito com temas pastorais. Trouxemos para vocês a tempestade, e ele também foi o pioneiro das pastorais oníricas, com as figuras se integrando harmoniosamente na paisagem. Algo que você não vê na vida real. Quando você olha, por exemplo, o céu, você vê a iluminação, é algo que não parece real e realmente não é. É algo totalmente criado. Aqui a gente tem, eu trouxe, não só a fonte, para que vocês também possam entrar e ver outras obras. A gente vê, é uma tempestade, é a tempestade, mas há uma mulher à direita, quando nós olhamos amamentando uma criança, há um pastor do lado de cá, e há toda a paisagem que se descortina ao fundo, bem o estilo do próprio Renascimento, aquela perspectiva que o olhar se perde no horizonte, mas mostrando um ambiente pesado, um ambiente meio que hermético também, considerando que não teria muita lógica, quer dizer, o que faz uma mulher desnuda, amamentando uma criança, num bosque, num momento complicado como este, a tempestade em que a gente sabe que podemos ser mortos por um raio, que caia sobre uma árvore, vai pegar uma chuva, enfim. Dando prosseguimento, eu trouxe um outro exemplo, eu trouxe poucos exemplos para que vocês possam procurar naqueles sites que a gente vai indicar, inclusive, ao término dessa videoaula, a gente tem também uns links. Outra figura importante é o Ticiano, tanto os temas que ele aborda, como ele aborda, e a composição, apresentam características maneiristas. Ele é muito conhecido pelos retratos, e também pela sensualidade nas suas pinturas, não apenas naquelas figuras mitológicas, mas em alguns retratos também. Da mesma maneira que Giorgione, ele enfatiza nas obras as cores, quer dizer, a cor é muito mais importante do que as formas e o desenho, o que não quer dizer, em hipótese alguma, que haja um desenho desleixado, ou deformado, ao extremo. Ele é extremamente competente, como vocês podem, inclusive, constatar nessa imagem que a gente está mostrando agora. Trata-se de Flora. Flora é uma divindade mitológica. Eles costumam trabalhar muito nessa época com as chamadas alegorias. Não é a alegoria de carnaval, que a gente conhece por aqui. O que é uma alegoria? Eu vou representar, por exemplo, a primavera. A primavera é uma estação do ano, ela não é uma pessoa. Mas na medida em que a gente traz uma personificação de uma estação, aquilo é denominado de alegoria. Flora seria uma divindade relacionada à primavera. Então, vejam que ele trata uma temática de cunho mitológico, mas com extrema sensualidade. Agora, em que ele diferiria, por exemplo, do Renascimento? Gente, esse fundo escuro aí não tem nada a ver com o Renascimento. Se vocês se recordam, quando a gente olhava as figuras, tinha uma paisagem no fundo e o olhar ia para o horizonte. Ou por meio de uma janela aberta, ou simplesmente porque a pessoa estava ao ar livre. Essa ênfase, digamos assim, na figura que está inserida dentro de uma composição estável e triangular, ela se dá também pelo contraste claro-escuro. Claro em relação às cores que ela apresenta e escuro em relação ao fundo, que não traz detalhe algum. Ou seja, o meu olhar não vai fugir, não vai devagar, não vai sair da figura em si. Porque no fundo eu não tenho absolutamente nada, não há interesse algum no fundo. Percebe? Vamos ver mais uma outra dele, que é um retrato, homem com luva. Isso aí está no Museu do Louvre, em Paris. Vejam que lá no fundo a gente tem uma janela, nós temos a claridade através do vidro, mas a ênfase total reside sobre a figura do retratado. E nós temos uma outra aqui que tem a ver com a questão religião mais mitologia ou vice-versa, que é o amor sagrado e amor profano, que está na Galeria Borguesa em Roma, em que a gente vê o amor profano, na medida que nós estamos vendo ele está à minha esquerda, perdão, o amor sagrado está à esquerda, o amor profano está à direita. Percebam a diferença. Um está totalmente desnudo, apenas umas áreas mais da região pubiana estão cobertas, o outro está totalmente vestido. Há uma figura de um cupido fazendo referência ali. E aqui a gente ainda tem toda uma paisagem ao fundo, só que nós não temos mais uma certa centralização. A figura está um pouco mais à esquerda, apesar de eu ter um equilíbrio da figura que está totalmente vestida, em contraposição à figura que está totalmente desnuda. Agora, a paisagem permanece bem ainda dentro dos padrões do Renascimento. O que essas pessoas trazem são propostas diferenciadas, maneiras de ver e maneiras de mostrar de forma diferenciada. Vamos falar um pouquinho sobre Veronese. O rapto de Europa também é um tema mitológico, só que tratado bem ao estilo da época, aqui a gente está falando de fins do século XVI. O Veronese trabalha com cores mais fechadas muitas vezes, um colorido muito vivo e também bastante sensualidade nas suas obras. Vejam ali a história do touro na Europa, filha de um rei que foi raptada por Zeus, que se disfarçou em touro. Ele fazia essas manobras sempre para se aproximar das mulheres bonitas, das mortais ou mesmo das divindades, sob uma forma diferenciada. Com Leda, por exemplo, foi o cisne, a chuva de ouro com uma outra mortal, e sempre se relacionando a figuras da nobreza. E diz a lenda, diz a mitologia, que vem daí os chamados semideuses. Vamos lá. Esse é bem interessante, ele tem uma série, uma sequência desses alegorias do amor, esse é o número um, a infidelidade. Vejam que tipo de tema passa a ser abordado no período dos pintores venezianos, no momento em que eles estão se manifestando, e mesmo depois no maneirismo. Isso era algo que já existia, isso sempre existiu, mas não era abordado abertamente nas imagens pictóricas, nas pinturas. E é interessante porque o ângulo que ele nos coloca, a figura está de costas, totalmente de costas, não desnuda total para nós, mas ali na frente com certeza, em princípio uma contraposição do que seria o amante e o marido, e a figura do cupido ali, é claro, instigando a esse tipo de relacionamento. Então, outra coisa que a gente verifica em Veronese lembra muito a estamparia, aquilo que a gente vê nas estampas, nos tecidos da época, a coloração que ele utiliza. E a alegoria da força, da sabedoria e da força, vejam aí, são figuras humanas, ou seja, é a personificação dessas duas coisas, a sabedoria e a força. Observem, tratado de uma forma bem próxima àquilo que a gente vê nas imagens mitológicas. E sempre com sensualidade, não apenas pela maneira como ele retrata, principalmente as mulheres, mas ele sempre deixa uma área do corpo desnuda. El Greco, ele trabalha dentro de uma perspectiva maneirista, com aspectos relativos à composição, alongamento das figuras e das cores que ele utiliza. Essa aqui é a Sagrada Família Constantana. Vejam que a coloração é bastante diferenciada. Ele diminuiu um pouquinho, vou ter que reajustar. São José e o Cristo criança. Vejam, o céu muitas vezes é pesado, as nuvens não são aquelas nuvens trabalhadas para ficar idênticas àquelas que a gente vê no céu, como se fosse um retrato, não é. E as pessoas são tratadas de maneira alongada. Vejam São José, como é que é tratado de forma alongada, os pés, os braços. Se nós estendermos o braço dele, ele está com o braço dobrado, segurando a figura do Cristo. Ele vai muito além do que iria um braço de uma pessoa normal. Ou seja, a ideia é realmente alongar, a ideia é impactar aqui, tanto pela forma quanto pela cor. Isso aí não sei se vocês já viram. Tem uma capa de um CD de um grupo que é muito mais instrumental, que é o Vangelis, que costumava trabalhar com trilhas sonoras de filmes. Eu não sei se vocês já viram alguma vez. Outra obra que eu vou mostrar lá na frente, quando nós estivermos falando de romantismo, é uma capa de um CD do Coldplay, que traz A Liberdade de Guiando o Povo, de um artista francês chamado Delacroix. Mas, nesse momento, a gente resgata, foi intencional o que eu trouxe, para vocês verem que, volta e mês, as pessoas fazem uso dessas imagens de arte fora do âmbito da educação. Então, esse é um retrato de um homem da Casa de Leiva, um nobre, portanto. Vejam que ele tem a composição centralizada, mas ali no fundo, o fundo praticamente não traz informação alguma do ponto de vista visual, onde ele está, o que ele tem. Enfim, diferente do que nós tínhamos no Renascimento. E eu peço a atenção de vocês para a forma bastante alongada do rosto. São João Batista, mais uma temática sacra. Ele trabalhou muito ligado à cidade de Toledo. Ele viveu lá, inclusive, no interior da Espanha. Vejam como a figura, parece uma figura muito magra, uma figura até doentia. E observem bem qual o efeito que ele dá nas nuvens no fundo. Não são nuvens que você olha e fala nossa, parece uma nuvem, a Ilique está no céu, uma nuvem parece fotografada. Não. A gente sabe que são nuvens, mas é tratada de uma forma diferente. Ele não quer simular nuvens, ele quer marcar a presença das nuvens aqui. E ele consegue fazer isso. E Parmigianino, o nome dele mesmo era Francesco Masola, uma das obras mais famosas, é a Madonna do Pescoço, comprido, aí está, que está na Galeria Ufitz em Florença. Observem que ela é gigantesca, vejam, e a atenção, claro, ela recai sobre o pescoço, mas, na realidade, se nós olharmos, ela faz uma, ela cria uma forma meio que oblonga. A cabeça pequena se expande em relação ao corpo e o colo, e depois se retrai em direção aos pés. Outra coisa que chama atenção, no fundo, uma coluna, faz o equilíbrio com um grupo de anjinhos que estão aqui do lado esquerdo, de quem olha, nós estamos de fronte à imagem, e a presença das cortinas ali atrás. Isso é interessante, gente, porque essa ornamentação de cortinas, essa criação de cenário, ela é muito mais do barroco depois, a colocação dessas dobras, com claros escuros formados pelo tecido mais pesado das cortinas. O cupido entalhando o arco também, também é dele. Interessante, quando você olha, é uma visão de trás, normalmente a gente não vê uma visão como essa, ele mostra as nádegas para nós, e é como se ele estivesse parando o trabalho que está desenvolvendo para olhar para nós, seus espectadores. E olha que opção de composição interessante, onde aparece mais dois cupidinhos ali, entre as pernas. Ou seja, são composições totalmente diferentes daquelas mais tradicionais que estávamos acostumados a ver no Renascimento. Escultura temos também, deambolonha. Muito bom, bastante movimentado, trouxe para vocês o rapto das Sabinas, em que nós vemos aqui as figuras das Sabinas, a mulher se debatendo, sendo raptada por dois homens. Seria legal se vocês entrarem no site que está aí embaixo, e lá na Linquoteca também, para vocês darem uma olhada, existem várias outras imagens de outros ângulos. Por quê? Para a gente perceber melhor uma escultura, nós temos que circundar a mesma escultura, a gente tem que circular ao redor. isso aqui ficaria um pouco complicado. Ele também é autor do Mercúrio, com o Caduceu, Mercúrio Mensageiro dos Deuses. Imagina, a ponto de equilíbrio ali, ele está sendo soprado pelos ventos, há uma cabeça ali embaixo, que o sopra no pé, para que ele tenha rapidez e agilidade, é uma figura de bronze. Eu acho que essa eu trouxe a parte posterior dela também, olha que bacana, gente. O ponto de equilíbrio, imagina, se fosse Renascimento, os dois pés estariam fincados no chão. E ele é totalmente em movimento, dá para traçar várias linhas curvas aí. E Hércules batendo em um centauro, há sempre muita ação nas obras do Djam Bolonha, muito contorcionismo, muita tensão muscular, e tudo isso trabalhado com mármore. Normalmente, essas obras saem a partir de um único bloco de mármore, viu, gente? Bem ao estilo do que Michelangelo, da mesma forma que Michelangelo trabalhava. E no maneirismo também, Artim Boldo, talvez vocês conheçam esse cara, eu diria que ele é um dos que mais representa o maneirismo, chega a ser considerado estranho por alguns. Eu trouxe uma sequência das estações do ano, que foram produzidas em 1563. Aí está a primavera, ele cria a imagem com flores, não são flores reais, são flores pintadas. O fundo totalmente escuro, aí está o verão. A figura perfilizada, lembra bastante o padrão de retratos do Renascimento. O outono. e o inverno. Bom, para finalizarmos, a gente gostaria de lembrar que o maneirismo propiciou o advento, o nascimento e o desenvolvimento da arte barroca, que ele fez contraposição aos padrões clássicos do Renascimento e ousou na abordagem de temas antes considerados inferiores ou sem importância, por exemplo, há uma infidelidade, a velhice começa a ser trabalhada aqui, a figura mais envelhecida, mais deformada pelo peso da idade, mais enrugada. E, para saber mais, por favor, não deixem de ler o livro disponível no Ava, outros livros disponíveis na Biblioteca do Polo também, e a gente pede que vocês visitem o site do museu e as sugestões que estão na lincoteca e também aqui é o término da apresentação, eu trouxe aí o site da Galeria Ufitsi, onde vocês vão ver muita coisa de renascimento e maneirismo. Esse é vga.hu, que traz várias manifestações de arte, vai servir para o futuro, inclusive, quando vocês estiverem trabalhando com História 3 e 4, o Google Art Project, que nós já havíamos mencionado anteriormente, e é claro, como não podia deixar de ser, que também já deve estar presente na lincoteca, o site do Louvre, o grande museu francês, que fica em Paris. Então, muito obrigada.